E é boi ou a vaca? É boi. É boi. É boi? Como sim. Todo mundo monta em boi aqui ou não? Tudo só. Nossa, que bacana. Valeu. Obrigado, hein? Obrigado. Tchau. Olha que diferente, o cara montando no touro. Ei, Brasilzão. Não tem nem checos. E cada pose... Eita!